E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer e desta vez voltamos com aquele quadro do canal que todo mundo gostava, só indica para vocês e espero que vocês deixem o like, compartilhem para que este quadro do canal volte como era antes, que todo mundo volte a apoiar como antes, então desta vez nós vamos falar sobre os jogadores mais promissores e mais baratos do FIFA 17. O FIFA 17 está a ir sem ir embora, mas vamos despedir-nos dele com um pouco de alegria e ousadia, então deixa o teu like, compartilha e vamos a isso. Começando com o primeiro jogador da nossa lista, Danny Amos, o jogador que tem apenas over 49 mais potencial 75, é um lateral esquerdo ou médio esquerdo, tem apenas 16 anos e um preço de 60 mil e um salário de mil, tudo em euros. O jogador é recente, com over 49, potencial de 75, é muito bom para a tua equipa do futuro, caso sejas de uma divisão inferior, então aí está a dica, Danny Amos, lateral esquerdo ou médio esquerdo para a tua equipa. Agora vamos encostar um pouco para a central com Daniel Bauer, o jogador que é um defesa central ou dito em linguagem brasileira zagueiro, tem um over de 52, potencial de 75 e é muito forte com apenas um valor de 100 mil euros e um salário de mil euros. Eu te dou-te um jogador com 17 anos de idade para fazer sucesso na retranca da tua defesa, a defesa central zagueiro e ele vai ser muito útil, te garanto, para a tua equipa, caso se fores de uma divisão inferior. Deixando um pouco mais para a baliza, nós vamos para o guarda-rede Elfie Whitman, com over 52 e potencial de 75, pode ser muito pouco utilizado nas primeiras temporadas, mas ele é um bom guarda-redes com os atributos principais como os reflexos e o jogo com as mãos ou uma cena assim. É um bom guarda-redes e pode confiar com ele, tem 17 anos, com um salário apenas de mil euros e um valor de 100 mil euros. Então, confia, é alto, é bom. Então, doutes guarda-redes Elfie Whitman, 52, potencial de 75. Sem mais enrolas, vamos logo para um grande jogador, Gennaro Ruggiero. Com over 60 e potencial 79, vale apenas 350 mil e um salário de mil euros. Que se você gastar muito dinheiro por ele, que é 350 mil, vai ser um bom investimento para a tua equipa com posicionamento de médio central e, com 16 anos apenas, tem maiores atributos, o espaço curto e o equilíbrio. Então, é todo este jogador, Gennaro Ruggiero, para o teu meio campo controlar bem com os passos curtos e a visão que este crack tem. E agora, sem mais enrolas, vamos falar do último jogador que apareceu nesta última atualização, para quem tem. É o Ryan Sessegnon, com over 66, potencial de 85. Pode contratar numa equipa fraca ou crack, porque ele vale muito, um milhão de euros e um salário apenas de mil euros. Com 16 anos, over 66, potencial de 85. Pode jogar como defesa esquerda ou ponta esquerda. E é um grande jogador com os melhores atributos, equilíbrio 83 e o sprint 84. Então, te dou este grande jogador para fazer parte da tua equipa. Ryan Sessegnon para a lateral esquerda e a lateral esquerda ofensiva. Então, aí está os 5 jogadores. Obrigado pessoal, para quem assistiu o vídeo até aqui. Eu já voltei às aulas, então só pude fazer mesmo um vídeo nesta semana. Então, perdoem-me pelo número, por pouco número de vídeos. Então, valeu, até a próxima semana com mais um vídeo inédito aqui no canal. Deixem um like, compartilhem e se inscrevam. Somos quase 200 inscritos. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí I wanna run, chase the moon and sun When I'm with you, give it all away